Música Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Seu nome? Fernanda. Fernanda? É. O que foi, Fernanda? Tá gostando do show? É, mas aqui é muito mal cheiroso. É mal cheiroso? Sou eu? Não, imagina. Não, não. Foi minha esposa que deu esse perfume pra mim. Oh, parabéns. Parabéns. Ela tá aqui. Ela tá, parabeniza ela. É? Ela fez de propósito, você acha? Não sei, depende. Seu cabelo é tão bonito, viu? Obrigada. Seu sapato é tão bonito. Sem ansias, sem ansias. Mas tá muito ruim o cheiro mesmo? Tô até suando. Tá, tá bom. Qual é o seu nome mesmo? Fernanda. Fernanda, você veio com quem aqui, Fernanda? Eu vim com o meu marido. Seu marido? Cadê o pessoal que veio com a Fernanda? Ah, Thalita. Vim com o meu amigo. Tá, com seu amigo, tá. Mas tá muito ruim, né? Nossa. A gente já conversa, tá, Fernanda? Tá. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Nicolas. Nicolas. O que aconteceu, Nicolas? Você tá cheiroso. Tá cheirando bem? É, muito. É, o cheiro do quê? Doce. Doce é gostoso, né? É gostoso o doce, não é? Nossa. Você não vai querer comer o meu doce, não, né? Não. É muito bom, né? Nossa. Delícia. Legal, obrigado, viu, Nicolas? Bem-vindo, viu? Já tinha sido produzado antes? Não. Primeira vez. Você veio com o que aqui? Com a minha namorada e meus cunhados. Legal. Bem-vindo, então. Obrigado. Só largar a minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. 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 Que tipo de doce que é? Cereja. Achei que vou ser uma bomba de chocolate. Vamos lá. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Jean. Jean, você veio com o que aqui? Com a minha esposa. Bem-vindo, Jean. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Thaís. Com o que que você veio, Thaís? Também está assistindo o cheiro bom? Também pegou o cheiro bom. É gostoso, né? É doce, né? Você veio com o que aqui? Com o meu pai. Seu pai. É doce. Que doce que é? Parece o bolo que minha avó faz. É. Legal. Então, fica tranquilo aí. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Qual perfume você usa? Perfume é qualquer mesmo, André? Não sei. Minha mulher que me deu. Minha esposa que me deu. É bom. É gostoso demais, né? Putz. Legal. Bem-vindos, viu, gente? Bem-vindos aí. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Olha só. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose, assim, imediatamente. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado imediatamente de hipnose. Cereja. Tudo bem? Tudo bem? Tá cheiroso demais, né? Tudo contando errado aí, né? Qual que é depois dos seis? Você atrapalhou três vezes o show. Você acha certo isso? Não. Já foi? Ué. Ué. Pera aí. Três, dois, um. Somente que eu encosto, olhos abertos. Sei ainda não. Vem cá. Obrigado. Só cuidado pra descer a escada, tudo bom? Obrigado. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Fernanda. Fernanda. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo ou quer dormir? O que você quer? Eu prefiro dormir. Cadê o Rafael? Tá ali. Você prefere dormir? É que eu precisava rolar aqui um sabonete aqui. Você pode ir lá pegar lá no carro pra mim? Cadê ele? Eu não enxergo. Não, não. Você quer dormir? Tá. Tá. Mas eu não posso, eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão pra mim. Eu jogo pó na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Porque se não é só jogar pó no rosto que você dorme. Tá. É melhor. Na boa. Desculpa. Tá bom. Tá. Desculpa mesmo. Tá aí, uma salva de pau!